Música Calma, com calma. Vai pegar esse dinheirinho aí. Vai botar num fundo de investimento aqui do nosso banco. Com calma. Ai meu Deus. A gente não reage. Se reagir vai ser pior. Não pode deixar. Dá esse dinheiro todo pra gente. Bora. Eu queria fazer um investimento na minha conta. Agora vai fazer um título de capitalização. Vai. Desculpa, mas eu não preciso de um título de capitalização. O que é? Eu preciso. Eu quero muito um título de capitalização. Agora dá dois talões pra ela. Esses dois talões aqui pra você. Vai investir dez reais por mês no plicploc. E concorre a prêmios de até mil reais. Bora. Pra quê? Pra você juntar com o seu seguro que você vai fazer agora. Dois seguros. Bora. Eu não quero. Você o quê? Seguro de vida. Isso. Assina. Quieta e assina. Mas o retorno a longo prazo é tão vantajoso, dona Cris. Você não vai se arrepender. Bora nessa porra. Eu só gostaria de 50 reais pra pagar meu almoço. 50 reais? Tu não tem cartão, não? Não. Paga no cartão, linda. Dá aqui dois cartões pra ela. Cartão bom, cartão legal. Vai levar cartão também. Vai levar cartão. Você quer dólar? Vamos pegar dólar? Vamos pegar euro? Não? Não quer? Então agora você vai virar. Você vai sair andando. Você vai traçar reta. Vai sair por aquela porta. Não vai virar. Não vai falar pra ninguém nada. Senão eu vou pegar a porra do teu dinheiro. Eu vou aplicar na porra da poupança. Você tá ouvindo? Vai fazer? Vai virar? Toma essa porra aqui também. O que é isso? Só um toque. Ah não, toque não. Tira na minha cara, mas não leva essa porra. Ele tá no Leonardo DiCaprio. Ele tem uma voz muito fina. Peraí. Puta merda, aquele é meu gerente. Ah não, você não foge. É o gerente do meu banco. É no meio do carro. Ele viu. Eu acho que ele viu a gente. Peraí. Não, não, não. Ah não, parecia. Mas é só um assaltante. Assaltante deixa. Ah, graças a Deus. Puta merda. Quer me matar do coração, cara?